Bora limpar os bruto então, chapetel? Bora! Aí, ó, limpar os bitelos aí, e passar no óleo. E agora, só tirar a escama dos bruto aqui, né? É! Né, Chaves? Passando o óleo, e o grito faz pantalhão assim, tá? Aí, ó, tem que ficar os bruto, né, Chaves? Pra passar no óleo. Aí não fica nem brabo, não? Não. E aí, chapetel? Com o peixinho frito, você não fica nem brabo, não? Não. Mas esqueceu de trazer uma vazia pra pôr o peixe pra temperar? Vamos usar essa tampa aqui. Fica assim, gente, ó, bem fininho, ó. Não é, chapetel? É. O chapetel já achou as lenhas aí, ó. Vamos que vamos. Aí, gente, ó. Sal aqui, tempero aqui, fala os temperos aí, chapetel. Tempero baiano, cominho, pimenta, rem. É. Aí, o Chaves não fica nem brabo, não? Pra tomar o refrigerante, Chaves? Não, tô bocadinho. Chaves, hoje arrochou as... as canelas no brejo hoje, né, Chaves? É. Você viu? Foi bom, Chaves? Ficou bonzinho. Ficou bonzinho? Vamos tomar. É isso, hein? Vamos que vamos aí. Ficou bonzinho. Tá com fogo na churrasqueira agora, né, Chaves? É. Vamos que vamos aí. É isso aí, gente, ó. Fogo já aceso. Colocar o óleo agora e chamar na capa, né, Chaves? É. Chapetel aí dando... tomando... quantos quilos de refri? Quatro quilos. Quatro quilos. E aí, ó. Chapetel já acertou no limão? É. Ó. Quatro quilos de peixe, Chaves? É. Porque é... Nove quilos, ó. Tem também que é o... Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Nove quilos? Segura. Ó o ninho de passarinho, gente, que fizemos aí, ó. É. Um bambu. Dois andar, ó. Dois. Um peixinho fresco, frito, você não fica nem brabo, não, Chapetel? Não. Aí, ó. Mostra aí, ó. Amendoim. Ô, garoto, bruto. Come amendoim, Chaves, pra ficar esperto. Aí, ó. Vamos que vamos. Ó o rosto aí, ó. Só de boa. Aqui, ó. Já começou a espantar a onça hoje, né, Chaves? Como é que... Como é que é que ele latiu? Como é que... Vamos virar os brutos aqui então, né, Chapetel? É. Hum. O trem aqui tá quente, hein. Hum? Hum. Tá ficando bom, ó. Hum. Né, Sal? Hum. dá mais pra cá deixa eu virar o trem aqui peixinho fresco pego na hora aí o chá não fica nem bravo hoje o chá vai comer um peixinho top vamos que vamos ó gente os putas todos os iados ó ó ó ó ó ó ó ó ó é tá primeira fritada aí saindo em rosco ó lá ele saindo em rosco e os rosco apareceu É. Bora para a segunda fritada agora. Vamos pôr o limãozinho em cima, né, chapitão? É. Olha o chave, vem para cá, chave. Olha, escuta o chave. Top, hein? Olha o chave, olha o chave. Olha o chave. Olha o chave. E aí, ficou bom a tempera, Chepetel? Ficou bom demais Quantos quilos? Dez quilos Vem pra cá, Chepetel Vem cá, comer um peixinho Come um bruto aí Isso Chama na capa Chama na capa Gostoso, né? Vai comer quantos quilos? Quanto quilos? Já comeu quantos quilos? Oito quilos Aí ó, dá um pedacinho pro enrosco também Olha, o enrosco não dá moleza não, gente Ó, gente Top de linha, né? Gostou, Javi? Tá comendo quantos quilos? Nove quilos Gente, o trem tá bom demais, hein? Não tem igual, né, Chepetel? O peixe pego na hora, né? Segura Quanto quilos é o enrosco? Quanto quilos é o enrosco? Tá comendo o enrosco? Comendo o enrosco? Uhum Ó, gente Oferecer esse peixe frito aí pra todos vocês aí, né, Chepetel? Seguindo nosso canal aí Tá naquela força Ó Cabeça do piaro Quanto quilos, Chepetel? Quanto quilos? É um novo aqui Agradecer a Deus aí Pelo peixe e agradecer vocês também aí do outro lado Olha Bora, bora, bora Aí sim, hein? Uhum Aí não brinca em serviço, não? Não Aí, ó Não Aí nem o enrosco fica bravo com o peixe frito, né? Come mais, Chave Ah, acabou Toma aqui Toma refrigerante Põe lá, Chepetel Tem um copo nele na minha boca É, Chepetel Gente, a segunda fritada já saiu do enrosco, ó Ó, limão com força aqui Que o Chave gosta com bastante limão, né, Chave? Ah E bora me espantar as ronças, botão Aô Saô Sai do enrosco Ah não, fica no enrosco, né? É Nossa, não pode sair do enrosco, não, né? Ó, gente Uma farinhazinha em cima, assim, ó E dá aquela sacudida na mesa, assim Porque nós não esqueceu de trazer o estampar Mas não é por causa disso aí que nós vamos ficar com fome, né, Chave? É Nós não Nós não brinca em serviço? Não Bora chamar na capa aí Bora, Chave Bora Tá pronto Pode comer sem medo, Chave Porque aqui não tem espinho, não, tá? Pode chamar na capa Aí, gente Como é que tá ficando aí Oferecer esse frito pra todos vocês aí Que acompanham o nosso canal aí, viu? Se inscrevendo Compartilhando Ajudando a nós aí Tá gostoso, Chave? Viu como é que é bom? Aí não brinca em serviço, não, né? Não Né, Chave? É Tá, Chave, tá Tá grudado na cabeça Numa traída ali Que chega a estar estralando nos dentes Opa Ficou bom o tempero, Chave? Bom Bom mesmo, né? É Mas se quebrou, é? É mais, mais Vamos chamar na capa estranha aqui tudo, né? Não, vou levar pra Dona Florinda e pra Chiquinha Ah, vai levar um pouco pra Dona Florinda e pra Chiquinha? É É Opa, aí sim Se inscrever Pra toda a galera do canal que acompanha mais gente Se inscrever Compartilhando Compartilhando É isso aí, gente Agradecer a Deus aí por Nos proteger na pescaria Por a vida, por a saúde Por livrar de todo o perigo Que Deus também acampa os anjos ao redor de cada um de vocês Dando força aí pra nós Compartilhando Se inscrevendo Assistindo o vídeo do começo ao fim Muito obrigado a todos que estão aí do outro lado da tela Nós estamos aí firmes com Deus no comando Comendo um peixinho frito Né? O Xebetel, o Chave O apelido é Kiko É, o apelido dele é Kiko O Chave falou Deus no comando Bora Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Lê, se inscreve Compartilha Pra gente no sininho Isso E assim não Assim não É assim Aí, ó Assim não É assim, viu? Tá certo, viu? Ah, onde eu Onde eu Estou assim É só um Valeu, gente Quais quilos de colchete O Xebetel vai abrir e chave? Não, pequeno Não, pequeno É assim Ele vai abrir e o Pai A gente vai abrir e o Pai A gente vai abrir e o Pai A gente vai abrir e ver A gente vai abrir e a gente vai abrir E o Pai A gente vai abrir Pai Vou descer ajudando a se pichar.